E aí, pessoal, hoje 5 de junho de 2022, nunca visto o rio Quimporó lavando tudo de um pé de alto a outro. São mais de 400 metros de água de largura, de um pé de alto a outro. O açúcar de cruzeta vai tomar muita água, quem sabe até transbordar daqui a uns 15 dias. Porque quando ele vem desse jeito, ele passa um mês botando água. Estou aqui na guarita do Baiana, eu acho que já é reprensa do açúcar aqui dentro do Capim. Aqui é o encontro dos três rios. Muita água, aqui em Porosina, ali da Banda, da Vaz do Boi, já. Muita água, aqui em Porosina. Muita água, aqui em Porosina. Muita água, aqui em Porosina.